Banco Inter, é! Hoje a mesa está florida com o Banco Inter aqui no canal, hein? Que que é isso, Leandro? O nosso porquinho aqui, o Pig, né? Tá escondido, né? O nosso Pig Bank tá escondidinho atrás do porquinho do Banco Inter aqui, ele aqui, ó. O Pig do Inter sentadinho aqui na mesinha, né? Meio tortinho, né, Pig? Será que aconteceu? Tá cheio de dinheiro aí? Só pode, né, Pig? Nesse cofrinho seu. E o porquinho do Inter, o irmãozinho, tá aqui. Tem mais um ali escondido na vitrine, né? E aqui no meu pescocinho, essa mufada de viajar, né? Poder viajar nos ônibus, no avião, né? Do Inter também, aqui no pescocinho, né? Pá! E por que isso, Leandro? É porque nós vamos falar do cartão do Banco Inter. Nós iremos tratar hoje dos cartões do Inter e, logicamente, que o Inter concluiu aqui o ano 2021 sendo o banco número um do Brasil aqui pelo nosso canal. O nosso ranking do melhor banco digital com custo-benefício. E aí, tem até um cafezinho do Bulli, ó. Pra tomar um cafezinho do Inter no nosso cafezinho Inter aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tá gravando já? Começou a gravar? Deixa eu me arrumar aqui primeiro. Espera um pouquinho pra começar a gravar. Apesar dos mimos que o Inter manda pra nós, o vídeo não é patrocinado, tá certo? Pessoal, eu queria falar com vocês sobre os cartões do Banco Inter, o sucesso de 2021. O Banco Inter tem aí as versões dos cartões, apesar que alguns clientes têm este cartão aqui, o Standard. Internacional Mastercard, ele não é mais comercializado pelo Inter para os clientes da conta pessoa física. Ou seja, o cliente da conta pessoa física do Inter recebe de cara o cartão Gold, na versão débito ou crédito, se passar por análise. O cartão Platinum e o cartão Black. Então é neste contexto que nós vamos tratar hoje o assunto da conta e os cartões do Banco Inter. Como todos já sabem, a conta digital do Banco Inter é uma conta totalmente gratuita. Ou seja, você não paga nada pra abrir uma conta no Banco Inter. A conta não tem tarifa. A conta não tem mensalidade. A conta não cobra por saque nos caixas 24 horas e nos caixas saque e pague. É totalmente gratuito os saques que você faz perante aos caixas 24 horas e saque e pague. Apenas desconta o valor do saldo da sua conta que você sacou, né? Mas não existe tarifas de saque do Banco Inter. Não existe tarifa de TED. Não existe tarifa para pagar boletos. Ou seja, é uma conta que traz um custo-benefício para o usuário. Desde a sua essência, o banco não cobra nenhum centavo de tarifa dos seus clientes. O cartão é múltiplo débito e crédito nas versões Gold, Platinum e Black. Todos sem anuidade nenhuma. Não cobra um centavo do programa de cashback do banco. Ou seja, todos os cartões na versão crédito já têm benefícios de cashback. Vamos conhecer um pouquinho para cada cartão. O cartão Gold, ele pontua 0,25 de cashback em todas as suas compras. O cartão Platinum, 0,50 em todas as suas compras. Para ganhar o cashback, basta ativar o débito automático da fatura e pagar rigorosamente em dia. Já o cartão Black, pontua 1% de cashback e também, neste caso, não é necessário você ativar o débito automático. Ganha o cashback pagando a fatura. Para o cartão Black Win, este cartão que eu estou mostrando, a versão do cashback é 1,25 e o cartão também é gratuito. Os cartões, além de ter os benefícios de cashback, têm os benefícios pela bandeira Mastercard. Veja. O cartão Gold tem o Surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida original e o Global Service. Já a versão do cartão Mastercard Platinum, você tem aí o seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, Pricely Cities, Global Service, Surpreenda Mastercard. E já o cartão Black do Inter, você tem aí sala VIP Lounge Key, ilimitada. O titular e 4 cartões adicionais, inteiramente grátis, acessando a sala VIP Lounge Key, exatamente assim, conforme tela no vídeo. Veja a imagem no seu aplicativo, como que aparece o aplicativo do Banco Inter com o símbolo do ilimitado. Sala VIP Guarulhos também tem. O titular e os adicionais entram grátis junto à sala VIP de Guarulhos Mastercard Black. Sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. Podem levar até 3 convidados por cartão. No entanto, os convidados pagam R$ 130 por cada convidado. Seguro de Viagem, Seguro Médico, Global Service, Seguro de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Perda de Bagagem, Concierge, Boingo Wi-Fi, Pricely Cities, Ofertas Internacionais, Proteção de Compra, Seguro Garantir Estendido Original, Rouba em Caixos Eletrônicos e Surpreenda Mastercard. O aplicativo do Banco Inter é dinâmico. É um dos maiores aplicativos com marketplace mais completo que nós temos. Dentro do aplicativo do Banco Inter você encontra aí um marketplace completo. O cartão ainda dando maior segurança com o cartão virtual, podendo bloquear e desbloquear o cartão a qualquer momento. No Super App você encontra cartões, PIX, investir, pagamentos, transferências, depósito por boleto, depósito e cheque por imagem, recarga de celular, gift card, empréstimo, financiamento, consórcio, negociação de dívidas, seguros, previdência, previdência privada, planos de saúde, câmbio, portabilidade de salário, agendamento, débito automático, cashback, maquininha, indique amigo, abrir conta PJ, Intershop, Intercell, Interpass. Interpass é um programa de fidelidade do Inter. Caso você queira turbinar os pontos do cartão, você pode também. O Gold vai para 0,50, 0,75 no Platinum, 1,25 o Black normal e 1,50 o Black Win. Para isso, basta contratar o plano do Inter, trimestral ou mensal. Você escolhe qual que você quer, tá certo? Você não é obrigado, já que os cartões já tem pontuação de cashback própria sem pagar nada, tá ok? Mas se quiser pontuar mais e ter outros mais benefícios acrescentando na conta do Banco Inter, você pode contratar esse plano. Temos um vídeo no canal explicando para vocês do Interpass. O Inter é uma conta tão completa que nem parece ser um banco simples digital. Parece ser um banco digital de alta renda. O Inter tem o segmento média renda, dando ao cliente a possibilidade de ter o cartão Platinum. Como assim, Leandro? Se você tiver um financiamento imobiliário ativo de R$ 100 mil ou mais, você pode solicitar o cartão Platinum do Inter, se cadastrando então ao Inter One. Inter One é um segmento gerenciado por A Divisor, do Banco Inter, consultores que atendem a sua conta. Se você quiser ter o cartão Platinum do Inter, basta você investir R$ 50 mil ou mais e também transformar a conta em Inter One. Ou se você tem o cartão Gold e gasta R$ 5 mil ou mais durante 4 meses de fatura quitada, você pode solicitar também o cartão Platinum do Inter. Mas se você gasta entre R$ 7 mil ou mais e tem o Gold ou Platinum, pode solicitar o Black também. Mas se você não quiser esperar e quiser investir R$ 250 mil neste momento que eu estou gravando o vídeo do Inter, é o Black que você vai pegar. No entanto, o Inter anunciou que teremos uma novidade com o Inter Black mais fácil. Então pode ser que quando o vídeo saia, já tenha novidade para a contratação do Black. Ok? Gente, se eu fosse ficar falando do Inter, tudo que tem passo a passo do aplicativo, nós íamos ficar aqui horas e horas falando. Só para você ter noção, o Inter você pode comprar passagens aéreas no Super App. As suas compras no shopping do Inter, você ganha cashback. Comprando pelo aplicativo, cai praticamente na hora o cashback. Comprando pelo site, o cashback cai também, porém demora um pouquinho mais. Tá certo? O Inter tem um marketplace praticamente completo. Até plano de celular do Intercell, o Inter tem. Então, ou seja, é uma conta digital que tem segmentos para os clientes. Varejo, média renda, alta renda, também para investidor, que é o Interwin, para os investidores. Ou seja, é uma conta digital praticamente como se fosse um banco tradicional, porém diferenciado. Não cobra tarifa nenhuma em nada, nem nos cartões, nem na conta digital. E tem um aplicativo de investimentos legal. E é comparado a muitos outros bancos digitais. Até mesmo, plano de saúde, você contrata pelo Super App do Banco Inter. Dando ao Inter, no nosso canal, o banco digital mais completo do Brasil, querido pelas pessoas que gostam de um banco que não cobra por nada. Custo-benefício, top demais, Banco Inter. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? O Arlen Luiz, um grande abraço. Francisco Dantas, um grande abraço. Everson Araújo, um grande abraço. Ricardo Rodrigues, um grande abraço. Aline Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.